Bom dia, amigos. É com alegria que vamos iniciar hoje uma série de aulas sobre o tema saúde integral. É um tema muito amplo e que é de interesse de todos, porque somos espíritos que estamos num corpo material e assim precisamos cuidar da nossa matéria e do nosso espírito. O programa de hoje, o primeiro, vai conceituar a definição de saúde. Como podemos definir saúde? A Organização Mundial de Saúde tem a seguinte definição. Saúde é o bem-estar bio, psico, social do ser humano. O que vem já demonstrar que há uma aceitação de que o ser humano não é apenas um corpo físico, que ele tem outros campos de atuação. E dentro desta visão, a partir de 1978, a Organização Mundial de Saúde ampliou a sua definição, encampando o lado espiritual. Então, a saúde seria o bem-estar bio, psico, social e espiritual do ser humano. Entretanto, vejam, quando falamos em saúde, o indivíduo está saudável. Nos vem logo à a sua mente alguém sem nenhuma doença física, corado, com disposição, com uma rigidez física. Entretanto, este conceito é muito mais amplo, porque a pessoa pode estar fisicamente bem, entretanto, pode estar psicologicamente abatida, pode estar com problemas de ordem econômica, com problemas de ordem relacionais. Então, nós temos que entender a saúde dentro de um contexto muito amplo. Teríamos vários aspectos da saúde. Primeiro, nós temos as condições hereditárias que fazem com que as pessoas herdem certas características dos seus pais. Condições econômicas, sociais, agentes biológicos interferem na nossa saúde, agentes físicos, químicos, agentes psicossociais. Aí poderíamos falar da violência dos nossos dias como um elemento psicossocial interferindo na nossa saúde global. Funções nutritivas e mecanismos de adaptação, porque o ser humano tem uma coisa que é muito interessante, um mecanismo de compensação, onde ele acaba se adaptando às mais diversas situações. Então, muitas vezes nós vivemos uma situação estressante, mas acabamos nos adaptando. Só que isso vai trazer consequências a médio e longo prazo. Então, percebam que todos esses fatores têm que ser considerados dentro da definição ampla de saúde. E, desta maneira, como nós vamos entender a saúde como um conceito multifatorial, temos que fazer uma diferença. A saúde não é apenas a ausência de doenças. A saúde engloba o conceito de bem-estar e de qualidade de vida. Agora, o que seria uma qualidade de vida? No livro Medicina Vibracional, de um médico americano Richard Gerber, ele coloca alguma coisa sobre a qualidade de vida. Nos diz ele, existe grande diferença entre a ausência de sintomas e bem-estar. Nós definimos bem-estar como um estado no qual um ser humano opera num nível ótimo de integração entre os elementos do corpo, da mente e do espírito. Então, percebam que é levado em conta os elementos do corpo físico, aonde nós, enquanto espíritos encarnados, somos chamados a viver na matéria. A nossa mente, que colocaríamos aí os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos, os aspectos relacionais. E o espírito, os objetivos exatos da nossa vida, para que estamos aqui, o que estamos fazendo da nossa espiritualidade. Então, o indivíduo que tiver um equilíbrio relativo entre esses três aspectos, está dentro de uma classificação de bem-estar e de qualidade de vida. O indivíduo que goza de bem-estar é feliz, saudável e com o propósito e significado em sua vida. Procura compreender a si mesmo e promover seu crescimento psicológico e espiritual. Então, por esta definição, nós observamos o quê? Que é muito mais amplo o critério de saúde, não apenas a saúde física. E isto é importante, tanto é que a própria medicina tradicional, acadêmica, hoje, já enfatiza que o indivíduo tem que ter uma melhor qualidade de vida. Entretanto, os conceitos mais amplos dos nossos relacionamentos. Observamos, hoje em dia, muitas pessoas com graves problemas de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Todos esses estados são resultantes do nosso modo de vida moderno, vamos dizer assim. É como se a civilização tivesse trazido a todos nós essas doenças, esses mal-estares. Por exemplo, hipertensão arterial, as cardiopatias, diabetes, as doenças psicossomáticas. Tudo isso são resultantes do desajuste do homem moderno ao seu ritmo de vida. Nós somos levados a viver uma vida onde tudo é urgente, onde tudo é rápido. Os conceitos da sociedade materialista nos colocam necessidades de termos cada vez mais bens. Bens de consumo, bens para vivermos a nossa existência material. Então, de alguma forma, nós nos distanciamos, por exemplo, do convívio da nossa família, para trabalhar mais, para ganhar mais dinheiro, para possuir mais bens. E, desta forma, nós nos afastamos do conceito de equilíbrio, de homeostase. E, se nós observarmos, temos até uma relação com o próprio meio ambiente. Então, o homem e o meio ambiente também precisam estar em equilíbrio. E, aí, nós vemos hoje a preocupação com a ecologia, a preocupação com os danos que o ser humano está causando ao seu planeta e o seu planeta está também ficando doente. Então, desta forma, como nós vamos entender? Um fator, um estudo da Universidade de Stanford, sobre fatores que aumentam a longevidade em países industrializados, mostraram os seguintes resultados. Em azul, vocês veem que 10% desses fatores estão ligados à assistência médica adequada. No roxo, temos os fatores genéticos, representados aí por 17%. Já o amarelo, são fatores ligados ao meio ambiente, representando aí 20%. E, em azul, claro, nós temos os fatores ligados ao estilo de vida da pessoa, que foi responsável por 53% desses fatores. Então, essa pesquisa veio nos dar algumas indicações muito importantes. Primeiro delas, nós estamos equivocados ao acreditar que a assistência médica adequada é o principal fator de saúde nos dias de hoje. Existe o que eu costumo chamar de medicalização da sociedade. As indústrias farmacêuticas, baseadas no consumo e no espírito de lucro fácil, obtêm milhões e milhões de dólares de receita com a massificação deste conceito, de que você está doente e precisa tomar um comprimido. E este comprimido vai salvar a sua vida e vai restituir o seu equilíbrio e a sua saúde. E nós, de alguma forma, somos enganados por esta situação. Nós precisamos reconhecer, é óbvio, que existe a importância dos medicamentos, do tratamento médico, isso sem sombra de dúvidas, é muito importante. Entretanto, outros fatores também representam importantes dados na obtenção da longevidade de uma vida saudável e com qualidade. Os fatores genéticos, de alguma maneira, nós não podemos mexer muito com eles, porque eles são herdados. Agora, os fatores ligados ao meio ambiente, de repente a pessoa pode mudar alguma coisa. Mas a grande evidência que fica colocada nessa pesquisa da Universidade de Stanford são os fatores ligados ao estilo de vida pessoal. Então, de repente, nós podemos mudar o nosso estilo de vida. Mas para isso é necessário que nós tenhamos a capacidade de parar e refletir sobre a qualidade da nossa vida. Em que nós podemos mudar? Existem coisas que nós não podemos mudar. Aí vem a necessidade da adaptação. Outros fatores, entretanto, podem ser mudados. E é aí que entra a nossa função como agentes promotores da nossa própria saúde. Então, de repente, se distrair um pouco mais. De repente, ter um lazer. De repente, olhar um pouco mais para a família. Enfim, praticar atividades físicas. Uma série de coisas que, hoje, a própria medicina tradicional já está estimulando. Os cardiologistas, eles falam muito sobre isso. Quando é pena que a pessoa vai ao cardiologista quando já tem algum problema ou quando sofreu um infarto. Aí é como se a vida desse um aviso. Olha, rapaz, você muda, senão os seus dias serão abreviados. Mas nós devemos fazer isso já, de uma certa forma, desde crianças. Então, é interessante que se estimule a prática de atividades físicas, que se mexa, que o indivíduo não viva uma vida sedentária. E hoje nós vemos as nossas crianças sentadas na internet, coladas com os smartphones, totalmente alienadas. Não mais se joga bola no quintal, não mais se brinca na rua. Então, tudo isso precisa ser questionado para que nós possamos ter uma mudança de qualidade de vida. Por quê? A saúde como um todo, ela depende muito mais da nossa iniciativa e da nossa consciência do que de fatores externos que podem vir a nos influenciar. Então, este seria o nosso primeiro tópico sobre a saúde integral. Obrigado pela atenção e vamos continuar a nossa exposição sobre saúde integral na próxima vídeo-aula, com o título de Homem Integral. Música Música Legenda Adriana Zanotto